Vamos embora, então. Vamos lá, Saulão. O trabalho espiritual fora do corpo, uma coisa que você faz há muito tempo já, né? E elucida muitas pessoas. Eu vi aí o que você teve no IPPB ontem e é bacana ver o pessoal de domingo indo lá, estudando, você conseguindo trazer esses seus conteúdos, né? Foi de clarividência ontem, né? É, a gente tem estudado esse assunto, na verdade, aumento da sensibilidade, aumento da percepção e isso foi uma, cada vez mais foi uma percepção que foi acontecendo de acordo com eu nunca nem tentei ter clarividência até então, só estava saindo do corpo mas a clarividência não está só no ato de ver, tá? De você sentir começar a perceber, então a gente começa aumentando a sensibilidade, sentindo a energia das pessoas, dos lugares, dos espíritos então cada vez mais isso vai ficando uma verdade pra gente, só que fica muito superficial você se sente não sabe como agir, não tem como avançar o processo, então eu comecei a perceber que dava pra avançar, então eu comecei a fazer testes com, desde toque em pele, até teste por percepção por indução, quer dizer, você está numa proximidade, ela tem um metro e meio, dois metros da pessoa, e até uma que a gente chama de visão remota, você está a alguma certa distância, você consegue ou vendo a pessoa, sentir a energia dela também, puxando, através da assimilação energética, ou a distância, são coisas que nós estamos estudando tem que ser feitas várias vezes pra gente aprender a identificar o que é nosso e o que não é, né? aí nisso essa sensibilidade foi pelo assunto de hoje também você começa a sair bastante do corpo ver a realidade até saber como é que funciona a mentalidade do processo que acontece parece um mundo paralelo a esse é paralelo, mas uma realidade totalmente alternativa onde os seres ficam em estado de desarmonia e às vezes saem daqui na morte não existe e continuam andando pelo astral lá de forma inferior, desarmonizada de repente você sai do corpo e percebe que pode fazer alguma coisa e sem com algum conhecimento mais de emocional mas sem diretamente entender nem porquê você sabe que é útil então a gente vai começando a estudar isso pra melhorar cada vez mais e aí sendo um trabalhador fora do corpo, né? você tem a chance de também ter conhecimentos que outras pessoas duvidam aqui quando a gente não tem essa experiência por exemplo, eu tenho essa experiência também eu consigo ter a projeção astral já fiz alguns trabalhos então quando a gente conversa com outras pessoas como é o teu caso que tem muito mais experiência faz muito tempo que você está trabalhando com isso se aprofundou a gente fala a mesma língua e você fala algo que por exemplo, pra mim é real mas quando você conversa com uma pessoa que não tem a projeção astral a pessoa normalmente ela fica ah tá, será? né? então o fato da pessoa conseguir ter uma projeção astral que eu vejo que no teu canal tem vários conteúdos que facilitam isso já é algo interessante pra uma pessoa não ter aquela dúvida, né? porque ela está lá frente a frente com a experiência o lado bom da projeção astral é que todos fazem só não lembram assim é um estudo que isso é feito e você não precisa continuar acreditando aliás, você precisa nem começar a acreditar você pode pegar experimentos algumas técnicas estudar um pouquinho ir lá perceber que não é indução não é hipnose nada disso você vai lá e começa de repente ver que você até já teve algumas coisas estranhas algumas lembranças, né? e alguma coisa você consegue avançar independente do que é falado você consegue ter suas próprias experiências e com isso ter um embasamento melhor do que somente acreditar do que a pessoa está falando e tal então passa a ser uma coisa que você pode ter que já tem mas passa a entender porque que não lembra o gostoso da projeção é esse é que qualquer pessoa a gente faz uma coisa que por exemplo você falou que faz com certeza as pessoas que estão aqui com a gente também fazem você não depende de ficar só naquele de criança, né? você pode ir lá e ter sua experiência aí muda totalmente a forma de conviver com o assunto e aí você conversa com outras pessoas já aconteceu isso, né? você conversa com uma pessoa que não teve a lembrança vamos dizer aí você fala da tua experiência a pessoa fala e o que você tomou, né? não, as brincadeiras são às vezes as pessoas mas eu até gosto eu gosto muito da pessoa é melhor às vezes conversar com alguém que não acredita e até brinca do que alguém que já tem um padrão às vezes de direção e enxerga isso como errado é mais difícil você conversar com uma pessoa que está inserida num determinado lugar não é que esteja distorcido mas como ela acha que aquilo não é bom é mais difícil você conseguir conversar porque ela categoriza você como filho do demônio ou não sei que faz uma coisa que está fora de Jesus ou que não tem nada a ver uma coisa com a outra eu até prefiro conversar com quem brinca ou quem não acredita é mais fácil porque você fala assim não, como é que funciona? então vem me buscar o cara fala assim muitas vezes falam não, você vai conversar beleza então vamos tentar você começa a tentar fazer um experimento ele abre a possibilidade da existência mesmo brincando coisa que normalmente é a pessoa mais ligada ou travada ou meio extrema não faz de jeito nenhum e às vezes a pessoa até na família da minha esposa a Michelle tem um primo que a gente mostrou alguns vídeos para ele do Wagner ele falou achei interessante isso aí mas não sei não aí esses dias ele veio falar veio falar assustado cara, eu me vi e aí quando eu me vi lá saiu um bicho estranho de mim lá todo peludo e ele ficou assim assustado que era um obsessor dele e talvez naquele momento ele tenha se livrado daquilo porque ele falou que ele acordou foi para o banheiro pôs tudo para fora e depois ele sentou e conseguiu relaxar e ele falou assim tinha o hábito do tabagismo não quero mais saber do cigarro é o que a pessoa muda a pessoa muda a projeção você vê que é verdade é uma sensação muito forte muito é um pesadelo quem desperta num pesadelo por exemplo você desperta com o coração saltitante a projeção muitas vezes só que você vem ilúcido você vem da mesma forma o corpo responde fortemente só que você estava absolutamente acordado então ela impacta muito ontem mesmo lá no curso que nós fizemos no IPPB uma das pessoas ela não estava lá o marido de uma pessoa ele já tinha sido espiritualista tal um monte de coisa e passou a não acreditar mais em nada passou a ser ateu aí eu 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 ouvi né eu vi em determinado momento eu falei assim na curso assim que é que se eu não fosse projetor astral ou não tivesse conhecimento provavelmente eu seria ateu porque eu sou muito questionador sobre as experiências né e aí ele ela escreveu essa frase para o marido e o marido falou pô vou voltar a pesquisar quer dizer às vezes o ato de você questionar um pouco mais analisar um pouco mais você também transmite para as pessoas essa busca de uma forma mais séria assim de que não é às vezes a gente vê tanta gente só querendo acreditar ou voltar então esse assunto é muito legal que ele pega de você transmitir ele de uma forma tranquila que a própria pessoa vai lá mesmo com o sistema de criança ela vê que a coisa existe e modifica suas ações toma um susto é um baque muito forte é uma profissão astral e às vezes esse lance aí que a gente comentou foi bem benéfico para a pessoa então a pessoa ela vem e ela comenta com você que já comentou sobre isso com ela e ela ficou incrédula é um ponto que eu achei bem interessante e muitas pessoas fazem isso tive esse negócio aí que você fala tipo como é que é isso como é que funciona depois que tem e consegue ficar lúcido em relação ao assunto a pessoa vai vai colocando aqui lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas Fahel Molina falando um grande abraço e se inscreve no canal